Nessa semana a Ubisoft já começou os trabalhos soltando uma pedrada. Eles liberaram os primeiros teasers da Operação Twin Shells, que será a terceira temporada desse ano e isso deu o que falar. Seja pelas snipers no fundo do primeiro teaser, seja por nuke retrabalhado, enfim. Só que além disso teve algumas outras informações que um próprio dev liberou a respeito dessa nova temporada e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Só que lembrando que dia 10 de setembro, ali na data prevista de lançamento da nova temporada, a gente vai sortear uma assinatura completa de 3 meses do Membership aqui no canal. Se você quiser ter todos os benefícios do Membership, incluindo o passe de batalha gratuito durante uma temporada inteira na faixa, basta você se inscrever no nosso canal da Twitch ou se tornar membro aqui do canal no YouTube. Bem simples, rápido e prático. Boa sorte aos interessados. Mas ó, pra começar eu já vou fazer aqui uma pequena denúncia, tá? O Ubisoft fez todo o post lá de atualização do roadmap, só que eles esconderam uma coisinha da gente. No caso, a feature de pré-visualização de salto com os drones, pra você ver onde o seu drone vai parar e o sistema de pré-visualização ao instalar gadgets foram adiados. Se você for observar o roadmap do ano 9, simplesmente essas duas features aparecem como novidades, não mais da Season 3, e sim da Season 4 agora. Então infelizmente isso daqui deve ser algum tipo de bug ou essas duas mecânicas só devem chegar em dezembro, assim como o Seed Cup também. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o teaser da temporada. Agora a Ubisoft tá fazendo um sistema de convidar criadores de conteúdo pra testarem bem antecipadamente mesmo o conteúdo da Season. E dessa vez eles convidaram o Marley, que é um dos maiores youtubers do Seed, pra testar Twin Shells. E simplesmente, se você for reparar na gameplay, você não vê nada referente à nova temporada ou operadora nova, e sim uma gameplay em consulado e fortaleza também. E isso me chamou bastante atenção, porque a Ubisoft tá mexendo bastante em mapas ao decorrer dessas novas temporadas, trazendo agora um reworkzinho lá nos dois estádios na Operação New Blood, pra meio que compensar a falta de mapas novos esse ano. Será que eles não podem estar cogitando trazer fortaleza na ranqueada como novidade pra Operação Twin Shells? Se já colocaram estádio, eu não vejo por que não colocar fortaleza. A galera pede pra Ubisoft fazer isso por anos, eu particularmente acho que o mapa tem bastante potencial, mas será que eles realmente teriam coragem de fazer isso? Cês vão reparar que o conteúdo inteiro desse vídeo vai forçar bastante aos neurônios da cabecinha, então já se prepara. Isso porque o Justin Lohriger, o dev responsável pelo kit da nova defensora grega, o mesmo que confirmou que as mudanças na nu que se tratam, o mesmo de um retrabalho inclusive, ele fez uma thread gigantesca dando uma porrada de pistas a respeito da nova temporada. Então pra começar, o Justin fez essa thread alguns minutos depois da revelação e confirmação do nome da temporada, e ele falou que ele vai tentar ser o mais discreto possível, porque se ele falar demais ele vai acabar soltando algum spoiler que ele não pode liberar, então ele vai ter que tomar bastante cuidado com isso. Pra começar então, ele fala que o nome da temporada é muito mais do que a gente pensa, mas provavelmente não é a definição do que é. Então o nome de Operation Twin Shells, ou casca gêmeas, cartucho gêmeas, que remete a alguma coisa assim dupla, né, talvez uma Kimbus, talvez uma Double Sniper, enfim, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas enfim. E ele fala também que ele viu bastante coisas a respeito do que essa nova defensora possa fazer, que tem muitos palpites que estão corretos, mas até aí é quase impossível a gente saber o que tá certo ou errado por enquanto. Continuando aqui, ele comenta que todo o balanceamento, né, todas as mudanças de balanceamento dessa temporada podem ser resumidas como operadores da Rainbow atualizando as suas baterias. E isso daqui é muito curioso, porque será que atualizando as baterias não pode ser alguma coisa como cargas limitadas? Então com a do Kayab ela já tem, mas imagina a Solis e a Nuke podendo usar o gadget 3 ou 4 vezes por rodado, uma quantidade limitada de vezes que elas podem utilizar o gadget. Será que pode ser isso? Se for, vai dar o que for, hein. A respeito da nova defensora, ele comenta que é melhor que você e a sua equipe saibam checar os cantinhos do mapa e preparar alguma coisa pra marcar a rotação, ou você pode ter uma surpresa um pouco desagradável. Então, não sei, alguma coisa estilo tubarão que desativa gadgets de rotação? Continuando, ele comenta pra gente tomar cuidado com explosivos, o que é meio sugestivo, até porque a maior parte dos explosivos tá na defesa, né, Capcom, Thorn, então que tipo de explosivos essa nova defensora poderia, tipo, boicotar? Ah, não sei. Eu gostaria que vocês tentassem sinergizar o novo operador com o Dock. Me fale o que acontece. Ele ainda fala que vai ter uma voiceline, né, ali, tipo, uma linha de voz, alguma coisa que os operadores vão falar que vai dar a entender isso daí. É bom pra rotação, tem que tomar cuidado com explosivos e pode fazer ali um paralelo, pode funcionar bem com o Dock. Não sei. Em seguida, ele faz esse comentário aqui de Jibil, que eu acho que é algum meme lá dos Estados Unidos, eu não me aprofundei muito a isso, mas pelo que eu entendi é um meme de alguma coisa lá da gringa. Aqui ele dá uma dica falando que no final do painel de revelação a gente vai ter uma surpresa pra galera que gosta dessas coisas espaciais e tudo mais. Isso daqui é meio que óbvio, né, final de painel de revelação, alguma coisa espacial, deve ser aquele Elite que vazou, que é o segundo Elite da Operação New Blood. Agora isso daqui é meio chocante, tá? A maior mecânica dessa nova temporada vai ser o Jacal recebendo um novo set de pegadas para rastrear. Então, pra quem não sabe, né, eu acho que o Jacal hoje tem três ou quatro tipos de pegadas assim pra rastrear. E agora vai ter um novo tipo de pés pra ele escanear. Como que isso daqui vai significar um novo tipo de pé, um novo tipo de calçado, um operador que pode se teletransportar, o Curupira, um Centauro, não sei, mano. Ele também ainda comenta aqui, ó, Lembre-se de checar as câmeras padrões assim que acabar a fase de preparação. Isso deve ser um pouquinho mais fácil do que é. E mesmo assim, você talvez ainda não consiga ver tudo que você deveria. Ficando ainda cada vez enigmagem, porque se a gente tá falando de um operador de defesa, qual que vai ser o problema das câmeras padrões? Então assim, mano, tá meio complicado, mas eu acho que isso daqui pode ter a ver com o retrabalho da Nuke, tá? Então, vamos ficar de olho atento. Aqui ele comenta que de todas as mudanças de balanceamento, pelo menos uma vai surtir um grande impacto, e as pessoas ficaram muito felizes por isso. Então, não sei, na lista de mudanças esperadas tem o que? Nuke com arma nova? Cabo de volta na F2 da Twitch? Passos silenciosos na Nuke? Sledge mais rápido? Não sei o que que deixaria a gente muito feliz nesse momento. Aqui, continuando a respeito da nova defensora grega, ele comenta que o novo operador vai ser muito mais efetivo em um time coordenado, né? Aquele time que traz hard, que dá a vida. Mas mesmo se você não tiver isso, se você estiver jogando solo, por exemplo, ele ainda pode ser um operador muito bom pra desmantelar times desorganizados. Aqui ele comenta uma coisa que é interessante, que no caso, se você conhece a história do Amai, esse é um operador que possa competir com ele agora. Talvez eles não deveriam ir para debaixo d'água. Isso daqui, calma, não quer dizer que é o Amai 2.0, mas sim que esse novo operador, ele vai prender a respiração bastante. Então, sabe essa parte de ir pra baixo d'água? São dois operadores que conseguem bastante prender a respiração por bastante tempo. Que isso é uma característica primordial de snipers. Sniper tem que prender a respiração pra mira ali não ficar balançando na hora do disparo, confirmando mais uma vez que se trata de um franco atirador chegando por aí. Aqui o Justin, ele fez um comentário que me deixou meio curioso a respeito. Então, vamos lá. Uma última coisa pra gente finalizar. E se a gente adicionasse um superpoder ao Siege bastante popular, mas que fosse feito de uma maneira correta e que soasse realista de alguma forma? Estranho, porque imagina, um operador que tem um novo tipo de pegada no Jacal e que pode ter algum tipo de superpoder. Será que não é um operador que fica invisível? Um operador que se teletransporta? Um operador que consegue se multiplicar? Não sei. Como é que eles poderiam colocar um superpoder no Siege que soasse realista hoje? E aqui ele fala, né, que isso daqui era todas as dicas que ele poderia dar, que a galera se divirta especulando e que aproveitem o painel de revelação. Só que ele não se segurou. Aqui ele ainda brinca, né? Eu menti, aqui tá mais uma coisinha que eu posso comentar a respeito do teaser oficial. Se eu não estou enganado, a nova arma está presente no teaser de que foi liberado, mas não é as armas que vocês estão olhando. Ele ainda fala, a cor da temporada talvez seja o roxo que a gente tá vendo ali, mas deve ter alguns elementos vermelhos ali na temporada. Então vamos lá. No teaser de que foi liberado no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é no caso ali do gadget das três armas no fundo, tem três armas. Tem duas snipers ali bem famosas, que é a SVD e a VSS, se eu não tô enganado, eu odeio snipering. Mas eu acho que são essas duas snipers mesmo. Porém, a iluminação não tá ajudando, mas tem uma terceira arma acima delas, que aquela ali provavelmente deve ser a arma dessa nova defensora. O que é meio que decepcionante, porque é uma operadora sniper, que tem duas snipers, duas armas novas ali, ela vai utilizar uma SMG, uma carabina que tá ali em cima. Sem contar que, se eu não tô enganado, o Justin, ele tinha comentado que a gente só iria receber uma arma nova nessa temporada. Então por que que tem duas snipers novas ali? Será que uma dessas três armas não pode ser uma arma nova pra Nuke? Uma arma nova pra Dokkaebi? Não sei, mas o curioso é que a Dragunov SVD, ela já apareceu em um outro Rainbow Six, no caso o Raven Shield, que foi o terceiro Rainbow Six lá da época. E olha só, o mesmo jogo em que a Kuri Galanos está presente. Então, não sei, ó, eles tão dando a entender que a Galanos pode tá chegando como essa nova operadora grega, mas não vamos criar muito hype porque a Ubisoft é danadinha nesses teasers. Então claro que o Justin, ele não vai confirmar nada, até porque eles tem um NGA ali pra manter a confidencialidade, tanto que um outro dev até respondeu a essa thread do Justin, falando que ele morre de medo quando o Justin tuita alguma coisa assim, tá ligado? Mas tá bem safe. Ele deu algumas pistas legais do que tá por vir, mas infelizmente a gente só vai descobrir tudo realmente no domingo agora, dia 25, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Lembrando que os drops do painel de revelação estarão ativos no nosso canal lá da Twitch, e a gente vai fazer a live de revelação tanto na Twitch quanto no YouTube em simultâneo também. Convido todos vocês a se juntarem a nós nesse momento tão gostoso ali de hype de nova temporada e também comentar a sua teoria aí abaixo. Qual daquelas três armas devem ser a arma nova da nova defensora? O que será que essas pistas do Justin querem dizer? Hora de botar a cabeça pra funcionar porque o hype vive, viu? Se você perdeu, já tem vídeo resumindo todas as novidades previstas pra Season 3, basta clicar aí no card e ser feliz. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia e aos nossos membros, tanto os membros VIP como os membros CEO, que tão nesse plano junto com a gente de amor e comprometimento ao CIG, se assim podemos dizer. Tamo junto demais, rapaziada. Eu espero de coração poder contar com todos vocês pra aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.